Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, então olha só, duas novas redes sociais surgindo aí. Colocando agora, eu vou colocar agora para vocês duas redes sociais, mas tem mais que estão surgindo aí. Fica um conteúdo para mais um próximo vídeo. Por isso, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre as redes sociais, programa, renda extra e também muitos assuntos aqui, novidades que estão chegando, cara, já te inscreve, clica aqui no botãozinho, se inscrever logo abaixo, não te custa nada clicar ali e se inscrever, tá? E já vai deixando o like também para ajudar o canal. Olha só, duas redes sociais que estão surgindo aí e que já tem, vai ter um recorde aí de pessoas que estão baixando aí e tudo mais, e já estão começando a utilizar e claro, como aqui a gente fala sobre redes sociais, eu vou trazer para vocês. Após a vinheta aqui, a gente conversa sobre. Muito bem pessoal, sem enrolação, então já se inscreveu aqui no canal, agora vamos lá então, vou pegar meu celular e colocar aí do lado para você acompanhar comigo e eu mostrar para você quais são essas duas redes sociais, qual é o formato delas e por que elas estão chegando neste momento. E olha só, promete muito para o próximo ano, são duas redes sociais aí que vem, aí promete, né, para o pessoal utilizar bastante. Vamos lá, vamos ver. Muito bem pessoal, celular aí do lado e olha só, deixa eu rolar aqui até o final, tem muito aplicativo aqui. E olha só, é isso aí pessoal, essa aqui é a plataforma que tem aquele pintinho ali, ó, o Call, tá? Clica aqui, eu vou clicar aí para nós abrir e olha só, você antes de tudo vem aqui, ó, no meu caso Android, tá? Clica aqui na Play Store e procura por esse nome aí, ó, é esse aqui o carinha que você vai ter que baixar, instalar e clicar em abrir. Estou instalando ele hoje, junto com vocês para mostrar, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, escolha um método de login, eu nem escolhi a forma aqui em português, ele já foi, tudo bem, vamos entrar com a conta do meu Google. Depois ele pede para selecionar uma imagem ou bater uma foto, vou colocar aqui. Muito bem pessoal, olha só, coloquei uma foto aqui e já aparece aqui, ó. Essa aqui é uma rede social que é focada bastante em blog, pessoal. Então olha só aqui, já vem aqui, ó. Aproveita o máximo e tal, atualiza o seu perfil. Agora, claro, a gente vai fazer os dados aqui de perfil, ó, perfil de usuários aqui, ó, como é que aparecem, seguir pessoas. É uma rede social aqui, ó. Vamos ver aqui, alimentação, pessoas, ó, pessoas que estão já utilizando aqui, o que você pode clicar em seguir. Inclusive tem pessoas aqui, bastante pessoas que já estão aí na rede social, as que são mais famosas, eles já estão aqui também nesta aqui, ó. Pode ver aí, tá? Aqui então tem o convite para convidar os amigos e tudo mais. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição os dois links dessas duas redes sociais para vocês conhecerem. Aí, tá ok? Então aqui para você postar, né, vai colocar aqui, tem um cronômetro aqui, ó, agendamento. Aqui, ó, agendamento, desculpem. Postar, opção de postar. Então você escreve o que você quiser. Tem várias coisas aqui, ó, botões aqui. Botãozinho de vídeo aqui, ó. Ah, beleza. Bem bacana aqui a opção de postagem. Temos aqui, né, temos aqui então a casinha normal aqui na foto. A gente clica aqui para ter as configurações, editar configurações. Cria o seu primeiro call. Acredito que seja esse o nome, porque como eu falei, estou entrando agora nessa rede social conhecer. Vou começar a conhecer a partir de agora. Então já vou estar mandando um convite para vocês aí, tá? Então vamos conhecer essa rede social. Tem aqui, ó, editar. Aqui, identificador. Mudar. Aqui no editar perfil, então, vocês têm aqui, ó, a biografia que vocês podem estar criando. A biografia, né, vocês podem estar colocando aqui, ó, um site. Se você tem um site, pode estar colocando, e-mail, um telefone, aqui casado, solteiro, gênero. Fazer o link aqui com as redes sociais, aqui, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Tudo pode estar migrando com eles também, né? Interessante que você faz um videozinho aqui para a rede social e já pede para, claro, se inscrever e seguir no YouTube, tá? Você que está vendo o vídeo no YouTube. É bem legal para utilizar esse método aí, tá? Clicando aqui no maisinho é para postar, tá certo. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Rede social aqui no que você está pensando é tipo um Instagram, assim, parece, né? Meio que parecido com Instagram. Como eu não estou seguindo ninguém, então, bem provável que não vai estar aparecendo nada aqui. E depois que começar a seguir algumas pessoas, vai começar a aparecer aqui no feed o que eles estão compartilhando e tudo mais. Parece igual o Facebook, Instagram, essas redes sociais, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui aparece igual aqui, ó. Está o pessoal já comentando aqui, escrevendo coisas e tudo mais. Então, essa aqui é uma rede social que vale a pena, de repente, você conhecer, trazer essa informação para você aí, para você já aproveitar. Aqui tem uns negócios de hashtags. Tá, legal. Vamos lá para o próximo aplicativo, então. Vamos lá. O próximo aplicativo, pessoal, é esse aqui, ó. O Coaching. Tá, Coaching. É um nome meio estranho, mas é uma rede social que já está aí, pessoal, ó. Já está bombando aí, ó. Seguindo. Aqui, ó. Eu estou conhecendo essa rede social agora, né? Então, olha aí, ó. Aqui você também consegue, né, como parecido, se meio que essa rede social, que ela é meio parecida com o Quai, né? Que é uma rede social que você acaba tendo aqui, olha só, a monetização de vídeos. Já coloquei alguns aqui. Também estou entrando recentemente nessa rede social. Então, aqui tem algumas coisas, desafios, né? Tem várias coisas, assim, parecidas, né? Aqui tem as moedas que você recebe. Então, é meio, bem parecido aqui também com o Quai, tá? Então, essa rede social que ela te paga também para visualizar vídeos, para você ficar vendo os vídeos, para você convidar pessoas, para você participar de tarefas e tudo mais. É bem parecido, assim, similar ali com a rede social Quai, tá? Então, é bem legal aqui. Vale a pena conferir, pessoal. Essas redes sociais novas que estão chegando aí, tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu quis trazer essa novidade aí das redes sociais. E, claro, sempre que você tiver coisa nova, surgir coisas interessantes aí, vou, claro, trazer aqui para vocês, para trazer para vocês terem conhecimento aí e saber por tudo que está se passando aí, tá? Essas são duas redes sociais, como eu comentei, que estão surgindo aí. Comenta aqui na descrição do vídeo se você já conhecia essas redes sociais aí, se você não conhecia, se para ti é novidade ou não, tá? Links na descrição do vídeo. E a gente volta logo mais com renda extra e marketing digital. Se inscreva no canal aí. Grande abraço e até depois. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho